Música 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 Muito boa noite, boa noite a todos Sejam todos bem-vindos à décima edição do Dia Internacional do Jazz Quero muito agradecer a Internacional na voz do nome do senhor Marcos Antônio, a Unesco assistindo o evento e vamos continuar Eu vou fazer o medley e vou terminar com a minha música 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 Ae, ae na, 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 Amém. 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 Amém.